No começo vai ter que parar para pensar um pouquinho. Depois a gente se acostuma com um dígito a mais no número de celular. A mudança começa a valer no dia 29 de maio. Não, não estou sabendo nada não. E aí, dificulta um pouquinho? O número cresce, né? Realmente dificulta. Dificulta demais, né? Já é muito número. Já é difícil, hoje em dia é tudo olhando na agenda, fica muito mais difícil. Todo mundo vai estranhar, mas com o decorrer do tempo, acho que vai se tornar também uma coisa normal. O 9 tem que ser colocado antes do número. Para ligações interurbanas fica 0, código da operadora, código diária, o 9 e o número. Para ligar a cobrar, 9090 mais o 9 e o número. Isso passa a valer para os DDDs 61, 62 e 64. Ficou muito 9, hein? Será que vai facilitar isso aí? Eu acho que vai complicar mais, né? O período de adaptação vai até 7 de junho. De junho a setembro, as ligações sem o 9 vão ser completadas depois da pessoa ouvir uma mensagem com orientações sobre a nova forma de discar. Depois disso, não mais. Muitas pessoas não sabem, essa mensagem ajuda, né? Que nem eu tenho família no Maranhão, né? Aí toda vez que eu ligo, pede para colocar o 9. Nunca colocava, e quando foi, já agora eu recebi a mensagem no celular que tem que colocar o 9. Depois que coloquei o 9, foi que eu consegui falar com eles. É bom saber que o número 9 precisa ser acrescentado a todos os números salvos na agenda telefônica. Quem tem celulares mais modernos, existem aplicativos que fazem isso automaticamente. Se não, é preciso fazer um por um mesmo. Olha, é muito difícil, viu? Porque, assim, 200 números, salvar um por um é muito demorado. Será o dia para isso? É o dia inteiro, senão não tem como, né? A Anatel alerta que os telefones fixos continuam com oito dígitos, nada muda. Na telefonia móvel, foi uma adaptação necessária, que já foi feita em 17 estados. Com a grande quantidade de utilização dos números, os números começaram a se esgotar. E aí, para manter uma padronização nos números, porque, eventualmente, algum estado do país precisasse de mais números e outro não, para manter essa padronização, a Anatel, por meio da Resolução 553 de 2010, organizou, então, e definiu que todos os estados do país, a telefonia móvel terão os nove dígitos.